Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar De ser que aprendi Na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro rir Vai, princesinha Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Vim na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar Eu quero estar junto a ti É primavera Te amo É primavera Te amo É meu amor Trago esta rosa Para te dar Trago esta rosa Para te dar Trago esta rosa Para te dar Meu amor Hoje o céu está tão lindo Sai chuva Hoje o céu está tão lindo Sai chuva Hoje o céu está tão lindo É primavera Sai chuva Tão lindo Tão lindo Tão lindo Tão lindo Tão lindo Tão lindo Tim Maia No programa estúdio O Cássio Salles O melhor Cover de Tim Maia Do universo E quem sabe do Brasil Bondade sua Bondade sua Tim obrigado em recebê-lo Eu fico muito grato Obrigado você pelo convite Junto com o Sérginho também Sérginho Sérginho Fico emocionado Eu tinha conhecido há um tempo já Fico emocionado De todo show que eu vou E feliz que você está aqui No programa hoje de verdade Nós da mesma forma Agradecemos o convite E a divulgação do Tim Maia Do Tributo a Tim Maia Que é a temática da coisa Daquela apresentação do show Fizemos recentemente Algumas apresentações Inclusive aqui no Teatro Pedro II Ribeirão E foi muito bem Muito bem aceito É o segundo ano que a gente faz Sempre é bem aceito Esse ano estava mais cheio Que no passado Estava bem lotadão Bem mais cheio Que no passado E é de emocionar No ano passado você fez com o Roberto Também né Com o Roberto Cover também E esse ano com uma grande amiga também Roberta Galvão Que tem uma voz também Show excelente Ela cantou uma música lá Que eu fiquei apaixonado A interpretação dela é diferente Falar pra mim Diz que não vai me deixar Jura que vai me levar Em cada fantasia Em cada madrugada Uma boa paz A interpretação da música é doce homem Vai vir no nosso programa também Viu Roberta logo estará aqui Se Deus quiser Canta muito também né Cássio como é Não consigo chamar de Cássio É Tim né Pra todo mundo é Tim Cássio como é ser amigo De grandes cantores Tanto na cidade quanto fora É a gente tem uma Nós temos né Uma referência muito forte Por causa de Ribeirão Preto Né Uma cidade que é um grande celeiro De artistas De revelações né De músicos e tal E quando a gente vai pra outros estados né Tipo Rio Minas Gerais Até no sul Santa Catarina Mato Grosso Minas aqui na nossa região O Tim Maia é uma coisa assim Bem forte É um ícone muito forte Na MPB Né Reconhecido no Brasil E por que não No mundo inteiro né Agora Existem alguns artistas Que a gente até fez Algumas apresentações Magal Na Recreativa Tivemos a honra de abrir o show Uma abertura do show Do Magal O Cine Magal né Ele é um puta show Cara Nossa É né Tem estrada já né Tem todo um trabalho também Ele né Estamos há 17 anos né Cedinho A base é Passou rápido Tim Fiquei sabendo que a sua banda Revelei minha idade agora 38 anos Fazer o que né 38 Revelou Tim Do mesmo modo Cássio Do mesmo modo que o Tim Você tem uma banda gigantesca também E priva pela qualidade É claro São 17 músicos no palco São 17 músicos comigo Eu não sou músico né Mas é Se tu não é Mas eu acho que o público Ele paga pra assistir uma coisa É que ele tem que ter aquela coisa verdadeira Eu sou Não vou te dizer que eu sou Inimigo do playback Porque em algumas situações Você Eu não faço playback É muito raro né É muito raro Uma voz dessa se quisesse Uma voz dessa Eu acho que A pessoa tá ali O Tim Maia deixou um legado forte Muito grande Deixou um público muito off Muito cedo Esperando aquela pegada Então quem vai ver show Do cover do Tim Maia É a mesma coisa Elvis Presley né É cover do Roberto Carlos Que toda a vida cantou com orquestra né Sim Você chega lá por exemplo Eu acho um desrespeito Entre aspas hein Não na maldade O playback para com aquele Que vai te assistir Porque ele sai do conforto Da casa dele Ele paga pra te assistir Ele senta lá Fica vendo você duas horas Aplaude E ele tá naquele lance De cobrar O que o Tim Maia fazia também Porque tinha que ter sopa Tem que ter couro Tem que ter back vocal Tem que ter uma série de coisas Isso tem tudo isso né Graças a Deus E graças a nossa família Banda Santa Vitória né Que é uma família Claro Legal Tem mais papo aí Mas eu sei que o repertório É gigantesco Eu quero ver mais música Que hoje eu vou abusar Do Tim aqui Vamos abusar Vamos mais um pouco de música Gostava tanto de você Fala lá pra ninguém Música do Edson Trindade De Maia Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristeza vou viver E aquele a doce Não pude dar Você marcou em minha vida E vou morrer na minha história Chego a ter medo do futuro E tá solidão Em minha porta bate Gostava tanto de você Gostava tanto de você O corpo rujo desta sombra Em sonhos de hoje eu sigo passado E na parede do meu quarto Ainda está O seu retrato Quero ver pra não lembrar Pensei até em me inublar Lugar qualquer que não exista Um pensamento em você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava, gostava tanto de você Aí depois vem, né, ação de farol, olhou pra mim, aquela coisa, é 108 músicas Só 108 Legal, só, né O legal também das músicas do Tim, todas tem uma história, né Todas tem, essa tem uma história bonita também, né Se não me engano foi, alguém faleceu, né Se não me engano foi a filha dele Filho do Edson Trindade, que era um marinheiro, né Ele fez essa música pra filha Em homenagem, né Em homenagem a filha E ele fez e o Tim Maia gravou Na época foi do álbum Tinha Gostava Tanto de Você Coronel Antônio Bento Tinha Rodésia Que era uma música que ele fez pra Nelson Mandela Em homenagem ao apartado Aquele movimento do África, né Porque o Tim Maia tinha aquele lance, viu, meu Ele era, vou falar uns negocinhos aqui também Se for, ah, beleza Se não for também Pode falar A parada é o seguinte, ele trouxe aquela mistura Que é o seguinte, ele morava no Rio E tinha um viaduto E tinha um túnel Não tinha o túnel Então ele saia da Zona Norte Ia pra Zona Sul Ia ver Tom Jubim Ia ver a rapaziada Anísio Silva Foi a grande inspiração dele Então ele ia lá Pô, legal Pô, ia pra Zona Norte Ô, Erasmo Carlos Vou te ensinar a você tocar três acordes Aí, pá, 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 pá O Erasmo Carlos fez 400 músicas Esse pódio, né Aí chegou pro Roberto Carlos O Roberto Carlos foi morar na pensão do pai dele Ele morava na Afonso Pena Lá na Como é que chama aquele bairro lá, Serginho? Você que é carioca Na Tijuca Fonso Pena em 2002 E o pai dele tinha uma pensão Ele fornecia as marmitas e tal O pessoal tudo ali pra galera, né Chamou Montaram uma banda e tal Então ele ia Esse lance Ele ia pra Zona Sul Coletava alguma coisa Né Que ele E foi pros Estados Unidos Em 1969 Pegou aquela metaleira toda De 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 Docas que tinha lá Que era a rapaziada do blues e do jazz Fazia Fez um Misturado ali E trouxe os metais Trouxe o coro A black music O som negro americano Ele que implantou dentro da E fez aquela coisa De Metais Sopro É Back in Voco Cordas E viola E violino E gaito E flauta E ficou essa maravilha Então ele é uma referência muito forte Até hoje, né Até hoje Trinta, quarenta É E quando você fala de Sebastião Rodrigues Maia É muito forte Na MPB Escreveram um livrinho Um livro aí Que eu também não curti muito não Mas Em vez de falar da obra dos caras também Do cara Andaram falando algumas coisas Que sei lá Fugiram Distorciam É Distorciam o negócio Mas não vou entrar nesse Berto que não cabe a mim também Eu sou fã dele Até hoje E o que que acontece Aonde você vai A turma já espera O que o Tim Maia fazia Até o negócio meio que cênico Inclusive o Abravanel Faz uma história cênica Sim No teatro aí Contando a vida do Tim E o legal é que você não só imita o Tim Você conhece a história do Tim Maia Você Você pode usar um termo Você vive a vida do Tim Maia Com os mesmos trejeitos no palco Com os mesmos Talvez não os mesmos trejeitos sempre Eu sei que o Tim chega na hora Sei que o Tim gosta de fazer show também Ele tinha todos os lados Positivos e negativos Com qualquer pessoa Mas você conhece ele muito bem De cabo a rabo Conheço Conheço a vida Quem conhece ele muito Era irmãozão dele Gravou 11 discos com ele É um produtor maravilhoso Jairo Pires É uma pessoa que Que me falou muito da vida do Tim Mas que eles eram praticamente irmãos Quer dizer Viviam A produtora do Tim Maia E ele era um cara assim O Tim Maia acompanha assim Nascido 28 de setembro de 1942 Morava lá em frente ao Campo da América Lá na Tijuca Morreu dia 15 de março de 1998 15 para uma da tarde No Hospital Miguel Culto Durante esse período Tim Maia Teve aquela Esse período Tim Maia De 64 até 98 Acompanhamos A vida dele através daquela Seita racional Que ele participou na época De uma mudada nos anos 70 E tal Mas o Tim Maia Ele sempre foi uma referência Para a nossa banda Né Serginho Porque a nossa banda Era uma banda de baile 5 horas de música Cantava 80 músicas Barão, Legião Engenheiro do Havaí É Do Cazuza Tinha uma música lá Ideologia Eu quero uma pra viver Sempre na voz mais encorpada Que hoje o Frejá Ainda faz a voz mais encorpada Mas identificamos a coisa mais Com o Tim Maia Eu vou dar um breco Porque senão você não vai falar É legal A galera não A galera ouve Conhece muito o artista Não conhece a pessoa Tim Maia Muita gente conhece muito o artista Hoje ela é referência musical Mas acho que a pessoa Devia conhecer também Saber que ela é referência pessoal também Tem muitas ideias boas Lutou por muita coisa também Vamos falar um pouquinho mais No segundo bloco A gente pode ir para o intervalo com música? Pode, com certeza A gente pode ir para o intervalo com música? A gente pode ir para o intervalo com música? É mais É mais do que sei É mais que pensei É mais que esperava Baby Você É algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Oh baby Sou feliz Agora Não, não vá Embora não Fique aí Tá voltando Olá, vamos fazer um teste? Qual é a diferença entre este cãozinho E este outro? Isso mesmo A diferença está na cor do focinho deles Muitos animais abandonados E que estão no centro de controle de zoonoses Esperam ansiosamente para serem adotados Muitos deles já estão velhinhos Ou têm alguma deficiência E precisam de um lar e de carinho Tanto quanto os outros Por isso, dê uma chance a eles É amor incondicional e sem preço Dê preferência para a adoção Uma parceria do programa Estúdio Com a Cão Paixão Eles contam com você Toda noite ele chegou Com inspiração Com muito amor, com emoção Com explosão em gol Sacutindo a torcida Sacutindo a torcida aos 33 minutos Do segundo tempo Depois de fazer uma jogada celestial em gol Tabelote Foi um gol de anjo Foi um gol de anjo Foi um gol de anjo Um verdadeiro gol de pata Que a galera agradecida se cantava Filho maravilha Filho maravilha Nós gostamos de você Filho maravilha Faz mais um pra gente ver Filho maravilha Nós gostamos de você Filho maravilha Filho maravilha Faz mais um pra gente ver É o Benjol Eles eram muito amigos Galera tá se perguntando Por que o Tim tá fazendo Porque o Cassio tá fazendo Jorge bem Tem uma explicação óbvia pra isso Além de ser muito amigos O Jorge fez uma música pro Tim Referente ao famoso apelido dele Como síndico Na W Brasil E tem uma explicação pra isso Você pode contar a história Que é bem interessante Esse pegou demais A explicação é muito boa disso O Tim Maia era uma pessoa Que no condomínio lá Ele foi eleito síndico Do condomínio Vamos botar hoje Nesse negócio aqui E tinha uma Aí o Benjol Numa das visitas Que eles falavam muito Eles se viam muito Viu uma escada lá Uma escada tipo Essa distinção de incêndio No meio da área comum Ele falou lá Cuidado Tira essa escada daí Essa escada É pra ficar lá fora Eu vou chamar o síndico Tim Maia Falei falar como Alô, alô Ele foi unida Segundo as histórias cariocas De Tim Maia Porque tem infinitas histórias Infinitas né Eu lembro também Que ele gostava muito De brincar com os músicos E tudo Se não me engano Eu vi um comentário Que ele havia feito uma vez Que ele brincava Que esse pessoal aí Se forma na faculdade Pra tocar com não sei quem E tal Ele faz três notinhas comigo Mas eu lembro Se for fazer tudo O cara toca três notas comigo Ele tem músicas complexas E tal Mas a base A maioria dele Ele usava muito Três notas Lá Nasciam Umas músicas Muito bem montadas Mas ele brincava muito Com isso também Realmente ele era muito querido Ele era muito querido Ele era muito Assim Aplaudido Teve uma história Lá na Urca Acho que foi na Urca No Morro da Urca Tinha um restaurante lá Tinha que pegar o bondinho Pra ele subir Pra ele fazer o show E era uma hora da manhã O Tim Maia nada Era a casa lotada Quando foi um 15 Gritou uma voz Lá no meio Vamos quebrar E o Tim Maia Conseguiram Trazer o Tim Maia Até na Pracinha E pra ele subir Lá no bondinho Ele não Não Bede pra esse pessoal descer Que eu não vou subir Desce todo mundo Que eu faço show aqui Mais ou menos isso Desce todo mundo Que eu faço show aqui Não vamos subir Aí ele tomou uns uiscão Aí levaram ele Conseguiram Mas tava assim Tipo Lotadérrimo Onde ele ia O único lugar Que ele cantava O único lugar Assim Que ele gostava Dentre muitos Que ele também Apreciava Era o Circo Voador Que a produtora Era Maria Jussara Ali na Lapa mesmo Isso Isso Então Onde ele ia Cara Era muito Era muito Aplaudido É muito bonito O que você destaca No Tim Era mais A voz E reverência no palco Essa amizade Com os músicos Tinha algum ponto forte Pro Tim Maia Ser Tim Maia A interação com o público Ele interagiu o tempo todo Ele contava as mensagens Passava as mensagens Né Ele tava ali Eu tenho Esse vício De tá cumprimentando As pessoas Porque eu acho que As pessoas merecem o respeito Acho que é recíproco Tem que ser assim Classe A mesmo Eu falo mesmo O tempo todo Canta alguma coisa Né Mas eu falo bastante Também Então Por exemplo Ele tava lá Falando do Erasmo Carlos O Erasmo Carlos Meu gente Isso foi num concert Gravado em 96 96 ou 97 O negócio assim Gravando em concert lá Produzido pelo Júlio Mendes Agradece Caetano Agradece Gal Agradece Fulano Agradece Ciclano E aquela coisa assim O que mais marca nele É o carinho com o público E com a banda dele Ele sempre colocou Vitória Regia na frente E sempre colocou O público Junto Com o maior carinho Com muito respeito Sim Eu tinha Ele tinha Eu gosto de Tim Maia Eu perdi pouco Né Minha adolescência Tava entrando na adolescência Quando ele faleceu Mas meu pai sempre ouvia Eu sempre ouvi muito com ele também O Tim tinha muitas músicas românticas Eu sou bastante romântico Gosto muito Então eu ouço muito Tim Maia E tem alguma que você destaca Que você pode fazer pra gente aqui Uma das românticas dele Uma das românticas que marcou Foi me demotivo Né Essa é linda demais E em cima disso A gente constrói os nossos sonhos Constrói os nossos castelos E cria um mundo de encantos Onde tudo é belo Até que a mulher que a gente ama vacila E tem tudo a perder E tem tudo a perder E tem tudo a perder Me tem motivo Pra ir embora Estou vendo a hora Estou vendo a hora De te perder Estou vendo a hora E tem tudo a melhor Estou indo embora O que fazer? Estou indo embora Não tem sentido Ficar contigo é Melhor assim É nessa hora Que o homem chora A dor é forte Demais pra mim Pode crer, você pôs tudo a perder Não podia me fazer o que fez E por mais que você tente negar Me dê motivo Pode crer, eu vou sair por aí E mostrar que posso ser bem feliz Encontrar alguém que saiba me dar Me dar motivo Aí vem a sopraiada Legal, legal Aí tem uma outra também legal Que ele fez Carinhos Me desculpe se não fui legal Não quis te magoar Todo mundo pode errar, eu sei Foi tudo sem pensar Ninguém pode mais tomar o seu lugar Essa música foi muito pouco divulgada Porque no álbum que ele fez na época O lance da novela Tieta Era essa música Aí o que que destacou? Paixão antiga Paixão antiga Sempre mexe com a gente E é tão difícil Mas a música de trabalho Eu acredito, eu Que seria Carinhos Entendeu? Então é esse lance Ele fazia ali Qualquer música do álbum dele Podia fazer música Podia fazer novela Trilha Qualquer coisa que Encaixava na época Hoje, amanhã Tim Maia é eterno Não tem data, né? Gente, garanto Se tivesse plateia Que a galera fazer A agora Porque o programa está chegando Dá o fim Tem o que fazer, né? Prometo Prometo trazer o Cássio A próxima vez Para falar de Cássio mesmo Não só do Tim Agora falar da carreira do Cássio Uma próxima vez Prometo trazê-lo aqui Para a gente poder falar Desse trabalho sim, tá? Ok, muito obrigado Quem quiser levar o Tim Levar a banda Todos 17 Junto contigo Como faz? Aí Bom, aí tem a nossa produtora, né? Tem a nossa produção Se quiser Posso divulgar o telefone Pode O site é www.cassiosales.webnode.com.br Sim O telefone é 16 3011-4833 Repetindo 3011-4833 A outra operadora 16 9103-2699 Vou falar isso No outro programa aí 9103-2699 Estamos aí E tem também redes sociais Você fez Facebook Tem Cássio Sales Só procurar lá Que a gente encontra Orkut Engraçado, né, cara? Ninguém fala quase de Orkut Uma ferramenta já pouco Uma rede social Um pouco usada Então estamos aí Estamos em todas Também tem uma pá de coisa Lá da gente Tem, tem vídeos ótimos E quem puder acompanhar O show do Cássio Pode sim Que é muito bom A banda se preocupa Em fazer o show Com certeza Isso é muito bom Tim, vamos ter que encerrar E eu quero encerrar com música Valeu Espero você no próximo programa Com certeza E vamos fazer um especial Você e a Roberta junto Que vocês são demais Muito obrigado Roberta, fica o convite pra você, hein Fica o convite, hein, Roberta Vamos lá, então Cássio Sales encerrando Acesse o programa www.tudspot.com.br Você encontra o Cássio Um monte de gente passou por aqui Até a próxima Maravilha, muito obrigado Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você me amar Vou pedir pra você gostar Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não pensa em dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é o que eu espero E pra o mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Espero para ver se você vem Não te troco nesta vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem Ser feliz por ser amado por alguém Porque eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não é só dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é o que eu espero E pra o mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar 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 Muito obrigado Estudio Muito obrigado Rafinha Deus produção Deus abençoe Obrigado